A gente vai começar com a cor amarelo gema, tô com o pincel castelo C522 tamanho 12, tá? Vai pegando ele de ladinho e depois você vai entrar com a cor cenoura, tá? Preenche todas as pétalas assim, ó, até mais ou menos a metade você usa o amarelo gema e vem da pontinha da pétala para dentro com a cor cenoura puxando pra ir formando essas marcaçõezinhas, tá? E mesclando bem. Depois, pra escurecer, você vai usar o vermelho profundo de fora para dentro, ó. E já desenhando mais ou menos os movimentinhos da pétalas. De preferência pra pegar a tinta no cantinho do pincel. E cuidadosamente você vem arrastando, formando essas nervurinhas. Olha que lindo! Pra fazer o miolo, use amarelo ouro e o cerâmica, tá? Pode usar um pincelzinho como esse pituazinho que vai dar mais esse efeito, tá? Esponjoso. A outra florzinha é do mesmo jeito, o amarelo gema, você usa o cenoura e depois vai reforçar aí.